Os preços do petróleo aliviaram esta quinta-feira depois da subida da véspera após o acordo alcançado pela OPEP para reduzir a produção. Os investidores receiam, porém, que não seja suficiente para reequilibrar um mercado sobrecarregado. O acordo foi anunciado pelo presidente da OPEP, o ministro da Energia do Qatar. Precisávamos de acelerar o processo de reequilíbrio através da partilha da carga que o ajustamento da produção implica e os países da OPEP, assim como os países produtores que não estão na organização, já manifestaram a intenção de cooperar. Os investidores reagiram com alguma reserva, lembrando que o impacto do acordo nos preços vai depender de qual será a distribuição por país das novas cotas e do seu cumprimento por parte dos países produtores. O que aconteceu no passado impõe algum ceticismo quanto à execução destes cortes. Ao mesmo tempo, trata-se de saber se os países que não pertencem à OPEP estão dispostos a envolver-se, principalmente a Rússia. Este mês foram produzidos 800 mil barris diários em excesso, com a Rússia a extrair a níveis máximos de 11,9 milhões de barris por dia. Os cortes por país deverão ser discutidos no próximo encontro formal da OPEP em novembro.